Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar alguns segredinhos e a melhor maneira de fazer mudas da suculenta orelhinha de elefante. Então pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês de como fazer mudas da orelhinha de elefante. Hoje está um dia muito bonito aqui no jardim. O sol apareceu e as plantinhas ficam todas felizes, pegando um solzinho. E elas precisam pegar um solzinho agora nessa estação do inverno. E a orelhinha de elefante, ela está aqui, neste jardim. A coloração aqui também está muito bonita por causa do frio. Deixa eu abrir mais aqui, do alto, para vocês poderem ver como é que está um todo aqui. Quando cai a temperatura e vem o sol, elas pegam uma corzinha. E a orelhinha de elefante está aqui neste canto. Essa orelhinha de elefante aqui, ela é um filhote, mas a planta mãe, a mãe dessa muda aqui, ela já morreu de velhinha já. E ela está cheinha de brotações. Aqui está o graptopetalum avitor, também pegou uma corzinha. Ela é parecida com a paraguaense, só que a paraguaense fica maior. A Vitor, ela não cresce tanto, as rosetas dela, e fica nessa coloração. Olha o que eu quero mostrar para vocês aqui embaixo, olha. Deixa eu ir para o outro lado, ver se eu consigo mostrar melhor para vocês os filhotes. Essa suculenta aqui, a orelhinha de elefante, a gente tem que passar fungicida nela. A minha sim, eu passo a cada três meses, senão ela enche de pintinha preta. Deixa eu ver se eu consigo achar um lugar bem fácil para mostrar aqui para vocês os filhotinhos, olha. Olha aqui onde estão os filhotinhos. Eles se aglomeraram nesse cantinho ali, olha. Foi só nesse único cantinho. E o segredinho, para as mudas ficarem lindas e saudáveis assim, olha. Quando começaram as brotações dos bebezinhos, aqui estão os bebezinhos, olha. A gente tem que destacar as folhas, olha. Dá para ver aí que eu cortei a folha, olha. Tem que ir tirando as folhas para dar espaço para os bebezinhos virem. Senão, eles ficam todos amontoados e eles acabam morrendo. Eles ficam procurando até o sol e não conseguem encontrar. Eles ficam estiolados e acabam até não se desenvolvendo. Então, o segredinho é ir tirando as folhas, quando a gente vê um bebezinho, e cortando as folhas para dar espaço. Dá para ver que ela deu até uma tombada aqui, olha. Porque eu cortei as folhas só onde estão os bebezinhos. E aqui na frente, olha, não tirei nada. Está tudo aqui e não tem nem um bebezinho ali. Então, eu vou destacar agora os bebezinhos ali para replantar. Primeiro, eu quero mostrar aqui para vocês como é que está esse canteiro aqui, olha. Com as suculentas que estão plantadas direto no chão do jardim. Porque aqui deu uma chuva. Na verdade, foi até um temporal. Algumas suculentas, olha, caiu bastante folhas. Mas, aos pouquinhos, elas vão se recuperando conforme vai vir o sol. E eu quero mostrar também por este outro lado aqui, olha. Os bebezinhos. Olha, elas estão precisando um pouquinho mais de sol. Agora, nessa época meio que normal, o sol quase não aparece. Olha, nesse cantinho aqui dá para ver melhor os bebezinhos, olha. Olha como eles estão saudáveis. Então, eu vou destacar. Esta suculenta, ela tem bastante pruína. Olha, tem que chegar bem pertinho. Olha. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha ali onde que eu tirei. Bem pertinho. Esta suculenta, ela dá bastante pruína no tronco também. Esta daqui também está bem forte. Ó, mais uma mudinha. E eu vou tirar também esta outra aqui. Esta aqui ainda eu não vou tirar, porque ela está muito pequenininha. Vou esperar mais um pouquinho. Mas, tem uma outra ali, que dá para tirar ela. Vai ficar mais umas duas mudinhas ainda. Olha que bonita esta daqui, ó. Eu vou deixar esta dali, então. Tirei três mudinhas. Vai ficar esta daqui e esta dali. Eu vou esperar elas crescerem mais um pouquinho. Quando elas estiverem maiorzinhas, daí eu tiro também, ó. Então, elas ficaram assim. Agora, eu vou passar uma canela em pó ali, para cicatrizar e não entrar nem em fungo. Então, eu vou passar a canela em pó. Canela em pó, aquela que a gente usa na culinária, eu sempre tenho aqui um potinho para passar nas suculentas. Esta canela aqui, ela é bom para cicatrizar e ela é bom para enraizar também, tá? Aí, evita que os fungos ataquem ali, onde que está aberto. Deixa eu ver onde que eu tirei a outra. E agora, eu vou passar na mudinha também. Aqui, eu já suparei, ó. Três potinhos onde eu vou colocar as mudas. Eu vou deixar no link, o link do vídeo de como eu faço o meu substrato, na descrição do vídeo. Se alguém quiser dar uma olhadinha. E se vocês não encontrarem, tá? Pode pedir para mim nos comentários, que eu mando o link para vocês. Então, tem que ser um substrato bem soltinho. Eu sempre misturo um pouquinho de areia de construção junto, para ficar um substrato bem drenado. Então, ó. Eu vou colocar a canela em pó aqui, ó. Na pontinha da mudinha também, ó. Não faz mal que caia no substrato. Passar nas três mudinhas. Ó, agora, estamos na estação do inverno, tá? O substrato está meio úmido. Não precisa fazer a rega. A rega é sempre que o substrato estiver seco. Então, o que que acontece? Enquanto estiver o tempo úmido, assim, não precisa fazer a rega. Mas, quando a gente vê que o substrato está seco, pode fazer a rega. Em uma semana, ela já começa a dar raízes. Então, ó, eu só vou colocar aqui assim, ó. Eu quero plantar essas mudinhas aqui. Eu quero fazer um novo jardim aqui para mim de suculentas. E quando eu for fazer eles, ele, eu quero mostrar para vocês. Eu vou centralizar, ó, bem no centro, ó. Porque ela é uma suculenta que vocês viram. Ela dá bem grande. Vou colocar agora esses potinhos no lugar agora na sombra. E eu vou colocar no lugar coberto, porque agora está chovendo muito. Como é inverno, está chovendo muito. Mas, se vocês forem fazer mudinhas, tá? No verão, também tem que deixar na sombra. E aí, sim, vocês podem deixar no tempo. Pode pegar chuva. Porque a primeira mudinha que eu fiz aqui no jardim, eu fiz no verão. E plantei direto no chão do jardim. Mas, aí, tem que ser na meia sombra. Então, a gente tem que estar sempre cuidando com a rega. Enquanto as mudas são pequenas. Porque vocês viram que aquela grandiminha lá, ela fica no tempo. Pega sol e pega chuva. Só nessa estação chuvosa agora do inverno. Que a gente tem que cuidar agora com as novas mudinhas. Para elas não apodrecerem. Então, vou colocar lá no meu cantinho das suculentas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marissal, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E se você já não coloca o seu joinha. E aí E aí E aí E aí